Você diz que me odeia Porém eu gosto de você Talvez o seu orgulho caia Quando nunca mais me vê E quando esta canção No rádio você escutar Vai saber que eu te amo É muito tarde pra você me procurar Vai saber que eu te amo É muito tarde pra você me procurar E quando estiver bem longe Bem longe que me ouvi cantar E quando estiver bem longe Bem longe você vai chorar E quando estiver bem longe Bem longe que me ouvi cantar E quando estiver bem longe Bem longe você vai chorar Joga o jogo do contente Foi com você que eu aprendi a jogar O meu amor por ti é eterno Nenhum tempo pode apagar E quando eu estiver distante E quando estiver distante Duas frases deixarei Não se esqueça de mim Que de ti eu nunca esquecerei Não se esqueça de mim Que de ti eu nunca esquecerei E quando estiver distante E quando estiver bem longe Bem longe que me ouvi cantar E quando estiver bem longe Bem longe você vai chorar E quando estiver bem longe Bem longe que me ouvi cantar E quando estiver bem longe Bem longe você vai chorar E quando estiver aqui Obrigada E quando estiver trazando E quando estiver choose E quando estiver desculpines E quando estiver放ando E quando estiver desculpites E quando estiver desculρά